oi galera primeira quadrinha da noite aqui deu tempo a gente tá na mata as cachorras devem ter um bicho aqui viu menino tem uma cor o negócio aqui ria andando viu não andar ligeiro elas como ria oi 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 da gata rei lá a sereia menina sereia uma promessa que raio da bolsa uns dias viu caramba essa gata o negócio esta sério viu que o passeio de uma lei besi não vai pra cá Bizeira tá levantado o Bizeira Bizeira tá aí ó e eu tô falando aqui ó pra pensar que era um buracado mas refundo já puxamos aqui, eu puxei um tatuzinho novo tá aqui dentro já ó tá um tatuzinho novo aí dentro aqui na frente tá a tatuavé eu não sei se o resto novo tá aqui eu passei de carro, passei de fumar, tá prendendo né 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 só com a bixei pra ele tá chumando tá aí tá aí tá aí tá aí né tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí vai смengar onde é bebe r mor FREY tá aí tá aí tábara Nak aqui Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Nós estamos caçando mesmo E aí E aí Obrigado E aí obrigado